RKA4JV Olá, galera! Professor Bruno Nária falando hoje sobre um tema que gerou muitas dúvidas na nossa área do aluno, que foi sobre duplicidades e pluralidades de inscrições. Na nossa aula sobre a resolução de número 21.538 de 2003, foi feita uma confusão nas informações, muitas dúvidas. Então, estou aqui com esse material para esclarecer de uma vez por todas aquilo que é importante para a sua prova sobre duplicidade e pluralidade de inscrições. Bom, primeiro vamos diferenciar o que é duplicidade e o que é pluralidade de inscrição. Duplicidade é quando eu tenho duas inscrições eleitorais idênticas no cadastro eleitoral. Pluralidades, como o próprio nome diz, eu tenho inscrições plúrimas, plurais, mais de duas. Então, duplicidade, duas, pluralidade, mais de duas. Três, quatro, cinco inscrições eleitorais idênticas no cadastro eleitoral. Muito bem, feita essa diferença inicial, nós precisamos entender que essas duplicidades e pluralidades, elas precisam ser expurgadas, excluídas do cadastro eleitoral. Até porque é um problema, eu tenho que manter no cadastro eleitoral uma certa isonomia, uma certa fluidez do cadastro. Então, vamos excluir todos os problemas que existem. Eu não posso ter dois eleitores cadastrados idênticos. Para isso, é realizado o chamado batimento pelo Tribunal Superior Eleitoral. O batimento é quando o Tribunal Superior Eleitoral verifica problemas constatados no próprio cadastro eleitoral. Mas veja só, o batimento, portanto, ele objetiva retirar do cadastro essas chamadas duplicidades e pluralidades de inscrições. Então, o TSE é responsabilidade responsável por fazer isso. Mas sabe qual é o momento que mais isso acontece? É quando você vai se alistar eleitoralmente, ou deseja transferir de domicílio, ou vai fazer uma revisão, uma correção de dados. Porque antes do alistamento, da transferência e da revisão, nós temos a realização do chamado batimento. Então, o batimento é realizado previamente à realização de alistamentos, transferências e revisão. Nenhuma inscrição será inserida, ora, seja pelo alistamento, nenhum domicílio será mudado pelo transferência, ou um dado será corrigido, sem confirmar no cadastro eleitoral se há outro indivíduo ou outros indivíduos com situações idênticas à sua. Então, não se esqueça que isso é importante para a sua prova. As operações de alistamento, transferência e revisão, elas somente serão incluídas no cadastro eleitoral ou efetivadas após submetidas a batimento. Tudo bem? Muito bem. Veja só. Imaginemos que, na realização do batimento, seja encontrada uma duplicidade ou uma pluralidade de inscrição. Nesse caso, o que será feito? Uma averiguação pelo juiz eleitoral da jurisdição respectiva. Então, cabe ao juiz eleitoral averiguar essa situação. Averiguada essa situação e constatada que há uma duplicidade ou pluralidade, a inscrição mais recente... Então, imagina que seja um caso de duplicidade. Tem uma inscrição que foi feita no dia 20 de fevereiro de 2017 e uma inscrição que foi feita no dia 20 de abril de 2017. Inscrições idênticas. Bom, nós temos que expurgar esses problemas. Então, qual é a regra? A autoridade eleitoral vai suspender a mais recente, que é esta. Esta é a mais recente. Então, esta mais recente será suspensa até que seja feita uma análise pelos servidores da justiça eleitoral, vocês, futuros, e posterior chancela do juiz. Então, olha só. Está suspensa a mais recente. É feita uma análise, uma averiguação. Aí tem a chancela do juiz. Esta que é a mais recente, ela passa de suspensa e fica o quê? Cancelada. Então, veja só. Eu tenho uma averiguação feita pelo juiz, uma suspensão da mais recente, e caso haja uma confirmação de que há essa duplicidade ou pluralidade, as que estavam suspensas, elas são canceladas. Tudo bem? Agora, nós temos uma exceção. Imagine que você tenha um irmão gêmeo. Você é filho do mesmo pai, da mesma mãe, mora no mesmo endereço, mas só muda o nome. O sistema informatizado da justiça eleitoral, na hora que realiza o batimento, ele não analisa só nome. Ele analisa outros critérios. E, muitas vezes, ele colocará como atenção, muitas vezes, vai ser filtrado no batimento, os casos em que eu tenho duas inscrições que parecem ser idênticas, porque são filhas do mesmo pai, da mesma mãe, mesmo endereço, mas que são atribuídas a gêmeos. Por isso, que na hora do alistamento eleitoral, nós precisamos conferir um código especial quando é caso de gêmeo, para que a justiça eleitoral, na hora do batimento, entenda que mesmo aquela pessoa que tem o mesmo pai, a mesma mãe, não é a mesma pessoa, são gêmeos. Então, veja só o que diz a resolução. Em um mesmo grupo, serão sempre consideradas não liberadas as inscrições mais recentes, excetuadas as inscrições atribuídas a gêmeos, que serão identificadas em situação liberada. Claro, porque se toda vez que tivesse um gêmeo, passasse pelo batimento e constatasse que era uma duplicidade de pluralidade, era uma situação chata. Então, tem um código especial que demonstra que aqueles cadastros que são idênticos, são, na verdade, de gêmeos. Então, nós temos alguns procedimentos a serem seguidos. Bem, então, eu realizo o agrupamento de inscrições de duplicidade e pluralidade, publique-se um edital pelo prazo de três dias para dar publicidade àquele agrupamento de duplicidades ou pluralidades, e a justiça eleitoral fornecerá mais um prazo de 20 dias para notificar os eleitores interessados para requererem a regularização daquela situação. Então, lembre-se, em regra, o que vai acontecer? A mais recente, primeiramente suspensa, posteriormente cancelada. É isso que você precisa levar para a sua prova. O que será cancelada é a mais recente, prevalece a outra, que é a mais antiga. Tudo bem? Não tem mais como confundir duplicidade e pluralidade de inscrição. Beijos e até a próxima! Não se esqueça! Dúvida, manda para mim pelo meu site ou pela área do aluno. O meu site é www.eleitoralcombruno.com.br Ah, quer o regimento interno, TRE, Paraná, Bahia, Tocantins ou Rio? 80 questões comentadas inéditas de cada regimento. Acesse o meu site e adquira já o seu curso. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho